Então, a Adrina Guiá e a equipe do programa Agora Parintins veio até a Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo para falar sobre uma atividade pioneira que a empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour vai promover na semana do 56º Festival Folclórico de Parintins Atividade essa chamada Praça Gastronômica que serão disponibilizadas 20 tendas de 9 metros quadrados com energia elétrica, cadeira, mesa para vendas de comidas típicas, além de doces, salgados e também bebidas alcoólicas e não alcoólicas Para você que queira participar dessa Praça Gastronômica basta você entrar nesse site que está na sua tela Só vale ressaltar também que a Amazonas Tour está visando pessoas que já têm o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou seja, as pessoas que já têm o CNPJ cadastrado Então, você que queira estar participando dessa atividade que a Amazonas Tour vai promover no festival entre nesse site porque o edital já está disponibilizado as vagas também estarão disponibilizadas até o dia 18 de junho O funcionamento dessa praça será então do dia 27 de junho até dia 2 de julho Então, com vendas de comidas típicas aqui nortistas para mostrar para os turistas que vêm até o município de Parintins mais opções de estar conhecendo a cultura nortista Vale ressaltar também que a Amazonas Tour, além dessa praça gastronômica também terá atividades como o Grafismo que fica aqui em frente à Catedral de Nossa Senhora do Carmo que fica localizado na estrutura do Turistódromo que fica então durante aí toda a semana do Festival Folclórico de Parintins Entre nesse site e veja como você pode enviar a sua documentação como você pode estar fazendo para fazer parte dessa atividade que será promovida no festival Então, essas foram as informações de hoje Adelina Guiaça ou Karen Matos para o programa Agora Parintins